Olá pessoal, eu já tinha um novo vídeo de hoje, mas vamos ver vocês um bocadinho na área de pica, eu vou lá em semana, você não pode perder nenhum vídeo de novo neste canal. Gente, agora eu vou dormir porque amanhã eu vou pegar cedo e nesse vídeo ainda vai ter eu amanhã lá. Beijo, boa noite. Oi galera, vem acordar. Gente, não é sua culpa. Oi galera, a gente vai papaiar hoje. É porque Sofia, o morro vai ficar vindo para lá. Oi gente, vamos para mim. Olha gente, olha só, esse sai dentro do cara, o maior e a vossa sandália. Eu coloquei um chapéu, uma cuaca de galha, de palha e um malvê. Malvê? Não, né? Uma calquiça. Gente, é encerrado o vídeo, espero que vocês tenham gostado muito, deixe o like, aboná, se você não para não perder nenhum vídeo novo. E eu agora vou acabar o vídeo, deixei a roupa, já estou com uma roupinha, tá bom? Não falei muito nesse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado mesmo. E outra coisa, se vocês tenham gostado de mais vídeos assim, de viagem e tal, pode ter certeza, eu vou fazer para vocês de viagem. Olha, coloquei essa roupa, estão vendo? E agora eu vou embora, vou almoçar para ir embora, porque já só não vai dar, já só não sei se pouco, vai, não, é se pouco, eu já fui embora, tchau.